Música Galera, antes de começar aqui o competitivo, vamos abrir algumas caixinhas baratinhas aqui no Drakemon Eu estou com pouco dinheiro, 56 dólares, porém eu vou ficar com tudo que eu ganhar E galera, mano, se esse vídeo tiver um feedback legal, se esse vídeo aí bater uns 700 likes Eu faço um sorteio de uma das skins que eu vou conseguir agora E por que eu tô abrindo uma caixa no Drakemon antes do comp, galera? Porque, mano, antes eu abria sempre uma caixa da Valve, só que abrir caixa da Valve não vale a pena Porque você gasta 8 reais em uma chave, né, mais alguns centavos numa caixa Pra ganhar uma skin de 5 centavos, 10 centavos quase sempre no máximo Você tem que ter muita, mas muita sorte pra ganhar alguma coisa nas caixas da Valve Então esses sites aqui, como o Drakemon, eles são, mano, pra salvar a sua vida Que é pra quem quer algum skin no CSGO Então você vai entrar aqui nesse site, vai clicar aqui em adicionar créditos Aqui você coloca quanto você quer depositá-lo, lembrando que é o valor em dólar Ou então, se você preferir, você pode estar depositando alguma skin do seu inventário E revertendo o valor dela em créditos, galera, beleza? Então vale a pena, galera, aqui no Drake... Então vale a pena, galera, e eu também vou estar fazendo agora uma brincadeira valendo Mano, sabe o que vai estar valendo? Vai estar valendo skin de graça Como é essa brincadeira barra desafio Você vai entrar aqui no site, clicar aqui em Get Free Coins E vai colocar o meu código promocional, que é o código CACHORRO1337 Ao colocar o meu código CACHORRO1337 Você vai estar ganhando 50 centavos de graça E aí eu quero que todo mundo venha aqui e abra essa caixa Fênix Se você abrir essa caixa e cair essa headline Tira uma print e me mande no Twitter, ou no Instagram, ou aqui nos comentários, né? Onde você preferir E eu estarei te dando uma skin de 1 dólar pra você depositar aqui no site E retirar a sua headline, que é em torno aí dos 8 dólares, beleza? Então galera, não perca essa oportunidade E agora sem mais enrolações, bora aqui abrir algumas caixinhas, né? Na verdade eu vou abrir apenas duas Que é essa Bad Coverage e essa Baby Drake Porque são caixas baratas, né? 10 dólares e 6 dólares e 50 Que eu acho que tem coisas boas, né? Essa caixa aqui, Coverage, ela só vem e tem Coverage Mano, dá pra vir até Dragon Lore, Medusa e Fire Serpent Então vamos ver o que nós vamos ganhar Eu vou abrir algumas dessas e algumas da Drake E agora vai vir uma File Elemental Parece ser Field Tested, Well Worn Minimal Wear, não, Minimal Wear Não pagou a caixa, mas pelo menos A gente já ganhou uma Skin Coverage, tá ligado? A gente perdeu só 1 dólar Se você fosse abrir numa caixa da Valve, você ia perder muito mais que isso Agora vai vir uma Neon Rider Ah, mano, eu queria alguma arma que eu não tenho Eu já tenho essas armas aqui, essa aqui também é Minimal Wear Beleza? Vou abrir agora, galera, só mais uma vez, mano Vou abrir essa caixa aqui só mais uma vez Vamos ver se a gente pega alguma arma de mais de 6 dólares e 50, né? Por enquanto a gente não conseguiu dar um Profit Agora vai vir uma Chamilhão Também não vai dar Profit, né? A Chamilhão não costuma dar Profit Field Tested? É, não deu Profit Mas eu vou vender isso daqui Porque eu não gosto muito dessa caixa, não E vou abrir essa caixa mais uma vez Só mais uma vez E depois eu vou abrir aquelas caixas Drake, galera E eu vou fazer o Ifdraw dessas armas aqui em vídeo mesmo Agora vem uma Neon Rider Isso é Battlescare Ou é Warne Isso é Battlescare ou é Warne É fio de Tested É Tá, é Tá bom, vai, fazer o quê? Não tivemos tanta sorte Mas a gente não perdeu tanto Quanto a gente iria perder Em uma caixa da Valve, né? A gente joga algumas skins legais até Ó, aqui é a Baby Drake Que é uma caixa que eu gosto bastante Dá pra ganhar até aqui o Confirmed É o melhor item da caixa aqui o Confirmed Que pode vir até a Minimal Wear Muito, muito cara Então vamos abrir aqui essa caixa aqui 3 vezes E a gente vai começar a ganhar uma Decimator, cara Essa arma é bonita Eu gosto dessa arma E deu Profit, ó 10 dólares Uma Decimator Decimator, sei lá Field Tested, cara Tá bom, mano Essa arma é da Operação Spectrum, se eu não me engano É Spectrum ou Hydra? Acho que é Spectrum Muito, muito bonita Agora a gente vai ganhar uma Glock Westland Reblow Minimal Wear Bacana, mais um Profit, galera Abrimos essa caixa aqui 2 vezes E tivemos 2 Profits Bom, bom demais, cara Profits de centavos Mas a gente já não tá saindo do prejuízo, né? Agora a gente vai tomar Vai se ferrar Agora não vai dar bom, não Isso aqui não vale a pena nem a pau, cara Quanto custa isso aqui? 2 e 30 Beleza Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vender essa daqui E vou vender também, galera Uma dessas minhas Neon Rider E eu não vou mais vender nada Senão eu vou sair perdendo, beleza? E vamos abrir aqui agora Uma Bad Coverage Que é, mais uma vez, aquela caixa Coverage, né? Vamos ver se a gente tem Um pouco mais de sorte aqui agora Lembrando que O site tem outras caixas Tem caixa só de Alp Só de AWP Só de M4A4 Oh, essa é boa, hein, cara? Essa daqui é boa Pra dar um Profit, mano Ó, a melhor coisa que eu fiz Foi ter vendido, mano Beleza, galera Saímos aqui no lucro, mano Ainda tem uns 55 centavos, cara E todas as armas aqui Tem estoque Então deixa eu dar o If Draw aqui A gente saiu com 38 dólares Não foi aquele Profit Mas a gente não saiu perdendo muito Se fosse em comparação com Se a gente tivesse abrindo as caixas Da Valve, beleza? E lembrando, galera Acessando aqui esse site Usando meu código promocional Caixa 1337 Você vai estar ganhando 40 centavos de graça Com os 40 centavos Você vai estar abrindo aquela caixa Fênix, né? E aí com essa caixa Fênix Se você tirar a Headline, é claro Eu estarei te dando uma skin Pra você depositar aqui E tirar a sua Headline E galera Se esse vídeo de competitivo Bater a meta de 700 likes Eu irei fazer o sorteio Dessa arma aqui Dessa M4A1S Decimeter, cara Na verdade Vamos fazer uma brincadeira, ó Diga aí nos comentários Qual arma vocês preferem Que eu faça sorteio Dessa M4A1S Decimeter Ou daquela AWP Mon-On-Ware Essa daqui, ó Que são o mesmo preço, mais ou menos Então digam aí nos comentários O que vocês preferem Que eu faça o sorteio No próximo vídeo de competitivo Mas pra isso Esse vídeo precisa bater a meta Galera, de 700 likes Mano, eu sei que a gente consegue Os últimos vídeos tem batido aí Praticamente mil likes Quase todos Então 700 likes Eu tenho certeza absoluta Que vocês conseguem essa meta Outro desafio valendo a skin, galera É aqui no Drake Wing E aqui é muito fácil Você basicamente vai entrar nesse site Vai clicar aqui em Gift Code E vai colocar o meu código Que é o código CACHORRO Só CACHORRO Não é CACHORRO1337 Nem nada mais É só CACHORRO E aí você vai estar ganhando 500 coins Que equivale a mais ou menos 50 cents Aqui nesse site E qual é a brincadeira? Você vai apostando Nesses 500 coins E aquela pessoa Que conseguir fazer mais dinheiro Usando o meu código promocional Tira uma print Me mande lá no Twitter E daqui uma semana Eu vou fazer uma conta, né? Vou ver todo mundo E aquela pessoa Que fizer mais dinheiro Com o meu código Eu estarei dando Novamente mais uma skin Pra depositar aqui E fazer a sua retirada Então se você conseguir Com o meu código Fazer 50 dólares E nenhuma outra pessoa Conseguiu fazer mais Do que 50 dólares Eu vou te dar uma skin Pra você depositar aqui E retirar uma skin Que você quiser De 50 dólares Entendeu qual é a manha? Então aí galera Nesse vídeo Eu já dei duas oportunidades Pra você Três, né? Porque tem um sorteio também Três oportunidades Pra você estar ganhando Uma skin de graça E o que eu preciso Pra vocês me ajudarem? Deixem um like, cara Deixem um like E mandem um vídeo Pros amigos Agora sem mais enrolação Bora pro comp Olá galera Mais um vídeo aqui No canal CACHORRO1337 Eu sou o Rian E estamos aqui galera Pra mais um vídeo De CSGO competitivo Vamos lá Então, galera Bora lá pra mais um vídeo De comp Eu sei que eu tô devendo aí Ai! Um compzinho pra vocês Cara Não deu pra pegar ele ali O louco de jogo agora Tomou ivano, mano Porque tava passando O cara da tapioca Não sei o que Mas aqui na minha casa Sempre quando aparece Caminhão de... É, aquele... Aqueles caras, sabe? Cantando É, oferecendo Caminhão de gás Essas paradas tudo Eles ficam ivano Que nem louco, mano Mas enfim galera Estamos aqui pra mais um vídeo De comp Como eu estava dizendo Eu tô devendo aí Vídeo de comp pra vocês Então... Vamos aqui pra mais um videozinho Hoje Uma Cache, cara Começando de CT Tô bem, tô bem Tô bem, tô bem Ah, tô lá então Então vou lá Não sei por que não tá indo cá WTF Enfim Vamos aqui galera Pra mais um videozinho de comp Mano, já vai deixando o seu like Vamos tentar bater a meta, galera De 700 likes pra esse vídeo É, os dois últimos vídeos De CSGO no canal Bateram 700 likes Em menos de um dia, né? Um deles bateu mil likes Em menos de um dia Então bora bater 700 likes aí Que é nóis Beleza? Deixa eu dar uma Focada aqui Acho que alguém já avançou Mano, não Ó, que safado Troar, mano Bomba Ui, que safado Tá dentro do bomba A bomba tá dropada no escanteio Bom, enquanto isso Eu vou falando com vocês aqui Galera Como eu estava dizendo Vamos tentar bater 500 likes É, 700 likes pra esse vídeo Eu sei que a gente consegue Mano Pra quem não sabe Eu tô começando aqui A postar vídeo de CSGO Todos os dias Às 13 horas Então, velho Passe aqui no canal Todos os dias Às 13 horas Para não perder nenhum vídeo De comp Demorou? Vamos agora Comprar um de fuzijar E tudo mais E é nóis, mano Começamos bem Já ganhando Round Pistol Que é muito, mas muito bom Bom demais até Vocês devem ter reparado Que eu troquei a minha faquinha E tocou essa Flip Marble Fade O cara rushou meio, mano Tô achando que Liga aqui atrás Fica ligado aqui, mano Enfim Já volto lá com vocês Toma Prendi na caixa Sou eu contra dois Bomba dropou Só cuidar Dá cara não Os caras querem dar cara É só não dar cara Bomba dropou, mano Os caras forçaram um Também Era só não dar cara O bomba tava dropado, né Os caras querem se ruxar Mas enfim O que eu tava falando mesmo Eu troquei a faca, né Agora eu tô com essa Flip Marble Fade Eu vendi aquela M9 Porque Pra quem não sabe Eu tenho uma série Aqui no meu canal Que é montando O meu inventário Onde a cada episódio Eu tento Pegar o máximo De skins possíveis Pra montar o meu inventário E eu vou separando Por categoria Então o primeiro episódio O segundo episódio Foi de SMGs, né Eu peguei todas As skins de submachine guns Tipo essa UMP aqui Por exemplo O último episódio Foi de pistolas E O próximo episódio Provavelmente será de pesadas E passando alguém ali, hein, mano Passando alguém ali, eu acho Eu acho Mas enfim Acompanha aí no canal É Sabia que tinha alguém ali, mano Tem dois, inclusive Os caras tão forçando a AK Até o talo, mano Tomei na cara Pinei Enfim Até escantei Escantei Boa É Boa Esse homem tá Tá fino, mano E os caras forçaram O deserto Não sei se eles vão ter dinheiro Agora pra Pra AK, né É possível que tem Eu já vou puxar uma ALPzinha E meus cachorros tão latidos Se vocês Estiverem escutando Ele tido do meu cachorrão Desculpa Enfim Eu tenho uma série aí De montando um inventário E eu vendi a minha faca M9 Embora eu amasse muito ela Porque Eu quero Deixar pra pegar uma faca Muito, muito top Nessa série de montando um inventário Tá ligado? Então Eu espero que eu consiga E por enquanto Eu vou estar utilizando aqui Só uma Umas facas mais Humildes Podemos dizer C4 já dropou Dois do time já morreram Caraca Meu Deus É da mãe, velho Toma Vou guardar Essa ALP aqui Vou guardar Caraca Os caras vão passar ali na rua Eu acho Acho que eles entraram no meio Ali, ó Beleza Beleza, galera Tá bom, mano Peremos o primeiro round armado Mas Não tem problema, não Eu tô na minha conta de volta, né No meu último vídeo eu gravei na minha outra conta E agora eu tô na minha conta de verdade Eu vou ficar Gravando Todos os vídeos Só nessa conta aqui Que tá Ouro 2 Eu tô pensando em fazer uma mini série de competitivo aqui no canal Onde o objetivo é Rumo pro AK, entendeu? E aí quando eu chegar pro AK é rumo pro xerife E assim vai Eu tô aprendendo a jogar CSGO, galera Vale lembrar que eu não sou bom no No jogo Ah, mano Nossa, eu nem vi, velho Enfim, eu não sou bom no jogo Eu sou Tô aprendendo, cara Tô aqui pra aprender Eu sei que muitos de vocês Jogam muito, muito mais Então Velho Dê aí nos comentários Ao invés de Ficar Me xingando Se eu errei aqui Ou errei ali Diga aí nos comentários O que eu posso tá fazendo Pra melhorar Pra treinar Tipo Eu errei em algum lugar Diga onde eu errei E o que eu deveria ter feito Entendeu? Pra eu não errar novamente Porque é assim que eu vou aprendendo Tá ligado? Eu já tô aprendendo muito com vocês E eu espero continuar aprendendo Velho Vamos ficar mais recuados aí, time Os caras tão ganhando armadas Pode ser Não sou bom de ficar meio não Mas vamos tentar, galera Vamos tentar, mano Vou smoker ali Pra não deixar eles avançarem Que eles vão tá na vantagem agora E é nóis, mano Não sei nem smoker meio Pra vocês terem ideia Nossa, cliquei errado Eu não queria fazer isso, galera Eu cliquei Sem querer errado Segura então Segura então Não morre Tinha um cara aqui O cara e o smoke foi muito cagada, mano Muito cagada Ah, tem um camper na garagem Tem um camper ali no galpão Safado, mano Eu nem vi o cara passando Os caras vão empatar o jogo Velho Boa Pegou a AWP Andando Eu tenho que te mirar Beleza É, vamos rushar meio todo mundo Vamos morrer logo pra não deixar eles plantarem Ruxa meio, geral Beleza Pegar a informação, beleza Informação, mano É, vamos rushar isso Não, rusha meio louco Ah, os caras não me seguiu Beleza, levei dois Um round de eco Vai entrar a garagem Traca comigo aqui Traca comigo aqui Toma Vamos matar a dropada aqui na garagem Só tem eu Porque eu falei Toma, galera 4K no round de eco, mano Boa Mano, que molotov boa, hein Foi no pixel ali, velho Não, é que eu ia atacar ali E aí quando ele apareceu Eu meio que desesperei, tá ligado Aham, sei, sei, mas eu sei Mas acontece, galera Acontece Vamos lá, mano Nossa, não consegui abrir o pixel agora Não sei jogar meio Não sei jogar meio Tem meio Nossa, o meio é demais Eu tô miado pra caramba Nossa, mano Os dois na garagem Os dois na garagem Não, tem três Entrou, 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 entrou Mano, não sei Ele pegou até Ih, pegou até Ah, mano Dá rua, velho Rua, rua Boa, não pega até Boa time Mano, eu não sei ficar meio Alguém sabe Muito safado Deixa que eu fico então Dá pra mim aqui Dá pra quem vai ficar meio Eu fico, amarelo Pode dar pra mim Beleza, galera Vamos lá, mano É, talvez se eu ganhasse a partida Que eu pego pra ouro três Porque eu já tô numa sequência aí De vitórias Não, pode ficar Ou não Não sei Já tô confuso Mas não sei Sipar Sipar o O pico Vou sipar não, mano O cara já rushou, mano Não sei se tem alguém olhando ali Minha mesa tá meio quebrando Preciso comprar uma Beleza nova Não, a porta azul foi o cara que abriu Verde, abre E eu vou jogar uma granada Abre e eu vou jogar uma granada Verde, não sigo a calma Vou ruxar quase novamente Jogou só o nariz Meu Deus do céu Vai entrar a garagem aí Dois Mano, ficou só o nariz na hora, galera Cês viram no webcam Não falar que é desculpa, mano Cês viram no webcam Não falar que é desculpa Boa, time Boa, time Tá na A1 Maldita fora que eu ficou só o nariz, cara Cê é louro Valeu a pena, mano Valeu O jogo tá bem disputado, galera Deixa eu ver se o time tem dinheiro 3, 3, 2 e Comprar um P Boa de um pontinho E o defuso, é claro O cara vai meio É nóis, galera Vamos lá, mano Dá pra vencer ainda Ficar mais recuado aqui nessa O cara quer ruxar já Ruxa não, troca não Nossa, tem um meio menos Fá assim Hum, bati aqui Boa Vamos ruxar a costa Azul Não, não, não Porra, véi O cara tá... R, R Peguei a informação Ai, o cara tá ali Tá bom, vai pra B, cara Calma, calma, calma Boa Queria um AK, véi Tá tudo confuso, mano Tô brincando aqui Fica sério, vai na posição Bangar aqui Escutei, mano Ficou só o nariz de novo Nunca mais vou coçar o nariz Até o final da partida Mano Tem um B, tem um B Tem um B, tem um B Dois B Dois B Dois B Tinha quatro B Tô indo Espera, 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 espera Espera, espera Tem aqui, tem na liga Vai que eu confio no turbo Mano, vai que eu confio no turbo Caraca, o nariz tá coçando muito Não era pra tá coçando Mas Ok Quase Beleza, mano Beleza, galera Vamos lá, velho Ver se a gente faz alguma coisa aqui Pelo menos no time Não tem nenhum troll Nenhum lagado No último adversário Também vou dizer que não Tá uma partida bem disputada, cara Aquelas partidas lá que Capaz de terminar aí no 16x4 Ou no 15x15 Não sei Vamos ver no que vai dar, velho Eu acho que entrou mesmo Entrou mesmo Hummm Deu da mãe Caraca, aqui entrou muito na mesma tempo Mas eu dei um pelo menos Vamos lá, time Os cara deu o plant Complicado, hein, time Aí você não vai tirar arma, velho Vai lá dentro Tem visão na garagem Vira a cabeça dos caras, mano Os caras viraram O cara levou um Eu também levou o meu, galera Bora comprar agora M4 Comprar kit E vamos lá Nos próximos episódios aí De montando um inventário, galera Eu provavelmente vou estar Pegando skins O próximo vai ser pesado Mas depois eu vou estar tentando Pegar skins para M4 AK Eu queria uma M4 Poseidon, mano E uma K Fire Serpent Eu não sei se eu consigo, né Mas eu poderia tentar, cara Porque são armas lindas Lindas demais O cara morreu meio, eu acho Não sei se eu consigo, mas eu não sei se eu consigo Mudou, né Mudou, né Mudou, né Mudou de troca, né, cara Num... 91 dentro da garagem Toma 91 dentro da garagem Toma 91 mesmo, ó Tem um cara aí, tem um cara aí Bomba dropou, bomba dropou Deve ter rua Deploying flashbang Ah não, time Meu Deus, me ferrei agora Meu Deus, cara Pega essa W lá no canto Toma Eu não sabia o que tava vindo o cara, mano Pega Boa Caraca Me dei nesse último aí, mano Ô, velho Quando eu tiver assim Nessa posição Nessa situação Não fala muito Que não dá pra escutar os caras, velho Esse último eu quase morri Que eu não escutei Levamos, galera Boa Se não me engano foi um 4K Mais um 4K zika Ótimo, galera Ótimo, 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 ótimo Deu aquelas bang Vai meu irmão Vai, 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 vai Ele está coçando já Tô me chegando do laranja Vai, vai, vai Vai, vai Bateu em você Foi mal Fiquei meio perdido Agora é o mais importante Que a gente matou, mano Vamos continuar tentando, galera Valeu Vamos lá, galera Acho que dá, mano Tá difícil Eu não queria que fosse tão difícil Buddy Acontece, né, galera Acontece Acontece Alp Você morreu pra scout Algum do BVM aí Não, vai Olha só a cabeça Tá no canto aqui Me ajuda aqui Lé da mãe, mano O cara abriu na hora Tem um porta azul ali Que vai entrar, eu acho Trolei agora também, galera Trolei muito, mano Passou o escanteio Passou Rua, rua, rua Rua, rua Boa Próximo round é o último Vai um x1 Tem a bomba Ele me matou No escanteio Tá no escanteio, eu acho Mata, mano Olha a bomba, cara Mano, essa situação Não pode ter medo Um x1 Uma bomba plantada Ou mata Ou morre, velho Deixa eu ver Que não tem dinheiro Aqui no time, mano E olha os caramba Compre tudo Último round Último round Vamos tentar ir pra terra Com vantagem, né, galera Eu acho que Jogar de CT é sempre mais fácil Mas Já era Já era Eu fico Tá bom, tá bom de novo Vamos recuar O cara que tá meio Tá morrendo toda hora O cara que tá meio e tá morrendo toda hora Aqui da liga e tá Aqui da liga e tá Você pra B Espera Espera, espera, espera Onde você tá, mano? Tá certo Foi quase, galera Também tive meus vacilos aqui Algumas que eu fui meio que trollei sem perceber Mas enfim Saímos da desvantagem, galera Se a gente ganhar o round pistol Seria ótimo Essencial, mano Galera, vamos com calma aí no round pistol Pra ganhar, velho Ó, round pistol Entra sem parar, mano Porque é É USP Se ficar parada Eles não é um HS Entra que nem louco Lá na B mesmo Na B Não para, não para Boa Beleza Só o plant agora, mano Só o plant Céu tomou já, mano Tá, céu Tá, céu Boa, mano Mano Nem mirei muito na cabeça Porque já sabe, né Nesses momentos Você só taca Vai, já Ruxa de novo Jump agora na B De novo Ó, vou bangar Alguém copar uma fumaça Caso eles segurem com o molotov Vem também, verde Vem também, verde Vem todo mundo, mano Vem todo mundo Já vem aqui Já vem aqui Vem crazy Planta, planta, planta Não dá cara não, mano Será que dá para subir aqui? Não dá Puxa logo, mano Puxa logo, mano Vem uma coisa Continua o rush na B Mas vem todo mundo, mano Alguém smoke a base CT Quando entrar Os caras estão deixando eu ir sozinho Ô, se não deixar eu ir sozinho O cara foi sozinho, velho Vai ver, porra Agora já não vai ser o rush, né Puxa, cara Planta aqui, amarelo Caçar outro Boa, time Mais cuidado agora Mais cuidado que armado Mais cuidado que armado Vamos numa asa É, vai ter um cara Muito, muito Sem arma lá Que ele comprou Desert E o outro comprou P50 Ó, vamos lá Vou smocar ali Para quem está no carro Não ter visão Vocês entram Alguém molotov Vai escanteio Ou empilhadeira Quer dizer, empilhadeira Entra, mano Ano 60 Planta, planta Boa Galera Acho que de TR é nossa, hein Mano Só cuida agora Só cuida Vamos lá Vamos lá, galera Lembrando, mano Se vocês querem mais comp no canal Já vai deixando o like Eu vou tentar postar mais um comp essa semana Para compensar a falta de competitivo Então deixa o like E passe aqui no canal todos os dias Às 13 horas Para não perder nenhum vídeo Beleza? Olha, vamos dar uma brincadeira Se esse vídeo aqui pegar Mil likes Ó, 700 likes é uma meta que eu peço de coração Mas se pegar mil likes Como vem pegando aí praticamente os últimos vídeos Eu posso fazer Eu faço um sorteio de alguma arma No próximo competitivo Demorou? Aí o próximo competitivo eu pego uma arma bem da hora Para vocês E faço um sorteio Então, mano Como vocês podem me ajudar A fazer o vídeo Pegar mil likes É só vocês divulgarem o canal O vídeo para os amigos Isso me ajuda muito, muito, muito Eu sei que tem muita gente que assiste E não deixa o like Tá ligado? Então... Deixa o like, cara Cria uma conta aí no Google É muito rápido e fácil Ah, gira aqui para B Mó preguiça de ir até lá Entrada Entrada Alguém vai ali na B Pelo galpão e pega uma Alp Tem uma Alp sobrando Quero pegar uma Alp ali na B para mim, mano Eu quero uma Alp, cara Queria ver onde ia essa banca Beleza, galera Fiz um corte rápido aqui Porque... É... Minha família chegou do serviço agora Então... Já que eu faço tudo na sala Meio que eles entram aqui já Mas, enfim Nada aconteceu nesse meio tempo mesmo Ó, os caras... O cara rushou a porta azul, mano Mano, os TRs estão mó fácil, né? É uma brincadeira Olha isso, mano Não está tendo graça de TR, galera Está tendo graça de TR, mano Comprar uma Alp aqui agora só de Brinks E... Vamos ver no que vai dar O jogo não está ganho ainda É importante... Ressaltar isso Então... É sempre bom a gente tomar um pouco de cuidado, cara Eles vão separar os custos Nossa, mano Eu não peguei essa bala, velho Ficou muita sede, né? Muita sede na kill também Mas... Beleza Eu confio no meu time, velho Confio demais no meu time Demais, demais, demais mesmo Boa time Boa time Boa, mano Só dá o plant do louco, mano Só dá o plant do louco do... Ih, do pé Só dá o plant do louco do... Que isso? Boa, mano Final man Já era Oh, meu Deus Não apareceu Time, concentração, mano Relaxa Bora ruxar B Foi mal aí, galera E me ligaram Ó, um já... É... Um já entra atacando alguma granada no... No céu Uma molotora ou algo do tipo Eu vou... Smocar... Vai CT Eu vou... Hum, dentro do bomb Nossa, eu entrei que nem um mongol agora também, né Vai fazer o que? Boa Não vamos tomar empate, galera Calma, não vamos tomar empate, mano Galera, não vamos tomar empate, galera, por favor Tô gravando essa partida aqui Vamos lá, bud Valeu Só entra, então Pra provar a bang, né, porque tem que bangar Pelo menos Pra cegar uns bobão ali Vamos lá, galera Cadê a arma que tava aqui, mano Bem amarelo, céu bombe Nossa, não vi a cara Tem um cabecinha-céu ali, ó Cabecinha-céu, o que é que foi aqui? Nossa, eu não vi o cara, mano Meu Deus Bombe Boa, tio Tá saiu, tá saiu Desceu, desceu, cuidado 2x2 Mano, a bomba é nossa Só não dá cara, só não dá cara A bomba Tá planta Boa Boa Boa, time É nosso, cara É nosso, mano Como que é nosso, galera Bora um rushar agora Bora rushar Nossa, galera Boa demais, mano Deixa o like aí, hein Deixa o like, mano E lembrando Eu não sou o melhor player de CSGO Jogo bem mal É, eu tô aqui pra aprender com vocês, galera Tô aqui pra aprender com vocês E é isso aí O bagulho é louco O bagulho é crazy Hum, agora eu smokei meio errado, né Mas a gente Ui, filha da banho Morreu, putz Agora a smoke foi errada, velho Vai se ferrar Mas também não foi culpa disso, né Que o nosso time se deu mal Peanut, peanut Peanut Tem um que tava Escantei, escantei, escantei Mas calma, né, galera A gente tá um round aí Mano, porque se você comprar o peso Olha o time Bora rushar B, bora rushar B Inverte aí, vira a esquerda Bem B verde Descantei, escantei É claro É claro O xo é heartache, é claro Calma É claro Eu vou dar o xo é Eu vou dar o xo é Descantei 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 Tratado É claro É claro É claro Menor Às Nossa, mano Round eco é É tudo, cara Ui, não peguei Enfim, round eco é tudo, galera Caraca, cara Meu Deus, mano Mas tá bom, galera, relaxa Vamos ganhar essa partida aqui, velho É nóis, o bagulho é quente O bagulho é insano Minha última smoke foi errada, mas eu acho que eu sei o que foi Eu acho que eu não tava Na posição certa aqui Só chegar aqui Nossa, que safadão, mano Que safadão Mas valeu aí Pela aqui Perguntei Boa Nossa, garagem, 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 garagem Safada Sabia que tava lá, mano Sabia, né Normal, formal Relaxe Só mais uma, galera Só mais uma, mano Dropa aí uma coisa Uma Ump, amarela Pode dar pra uma ump? Boa Muito obrigado Puxa e B Só mais uma, hein Tem alp lá Tem alp lá Dropa aí, mano Não, na B é mais fácil do que na A Na A, né, mano Desculpa Mas é só sete Não é perda Não é perda Tá amei, tá amei Esse round foi um desastre, cara. Esse round foi um desastre. Pelo menos ele tirou três armas, tirou uma alpe, que o cara vai pegar agora. Não, não pegou. Boa. Galera, mano, tem que ganhar esse round aqui, velho. Bora A, bora A. Bora A e deixa eles rusharem. Eles vão rushar na sua espera. Então, não rusha. Basta dar um monte de granada no B, tá ligado? Pra ver se algum deles vai dar o back. Uma boa. Joga decoy também. Vamos lá, galera. Ó, que kit lindo, ó. Ó, que kit lindo. Falei que esse cara é um boost, mano. Tinha rushado aqui. Só espera. Mano, se eles ganharam esse round full, deu muito. Sério. Falei que eu vou matar a minha justiça e de novo, ok? Falei a minha justiça na minha justiça, cara? Não, tentei nada, cara. Olha, eu estou com 2 de vida. Falei a minha justiça né? Vamos lá, gente? Falei a minha justiça. Falei, pessoal. Vamos lá, gente? Falei. Vou ali pra dar um wolver. Um x1, não dá cara, não dá cara Boa time, boa Mano Ganhamos galera, fiquei aqui 28, 17 com 5 assistências 64 pontos Meu time foi muito legal, mano Meu time jogou muito bem, sem nenhum troll Ninguém ali, nenhuma tretinha, nem nada Foi uma boa partida, então mano Se vocês querem mais vídeos de comp no canal Vocês já sabem, cara, deixa o like Se esse vídeo aqui bater mil likes O próximo vídeo de comp tem sorteio De alguma skin bacana no início do vídeo Então deixa o like, e por favor Se vocês querem me ajudar, é só pegar o vídeo E mandar para pelo menos um amigo, mano Se cada um de vocês mandarem o vídeo para pelo menos um amigo Vocês estarão ajudando demais, demais Mesmo, velho, então deixem o like E passem aqui no canal todos os dias, às 13 horas Para não perder nenhum vídeo de CSGO E é isso aí, galera Eu, Rian, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro337 Falou! Tchau! 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 Tchau!